E aí pessoal, continuando aqui a gameplay Diablo Hellfire, nós estamos jogando aqui já a expansão Já na colmeia, no ninho né, no ninho acho que no level 4 né, então a gente já está quase terminando Nesse vídeo a gente finaliza né, essa parte da colmeia, do ninho E a gente já vai pra próxima missão né, que é a cripta Que era justamente a parte que eu não havia jogado, isso há 15 anos atrás Mas, eu tinha comprado o CD dessa expansão, acho que uns, não, 15, acho que mais cara, acho que uns Acho que foi uns 20 anos atrás ó, aí ele me deu esse amuleto Aí pra que serve esse amuleto? Ele não tem nada de bom pra você, a única coisa é que ele faz com que você consiga carregar o dobro de ouro Como assim? Vocês sabem que cada bolo de ouro é de 5 mil Então se eu usar esse amuleto, o guerreiro ele consegue carregar 10 mil Então um bolo ele vira de 10 mil, entendeu? Então é... Eu não achei tanta... Tanta vantagem usar esse aqui Eu prefiro o item mágico, que é mais útil né, quando você for jogar No dia a dia Ó Você tem que usar o amuleto Não é simplesmente carregar Então se é pra perder Essa funcionalidade mágica, então pra que eu vou carregar, entendeu? Deixa eu colocar aqui Eu pensei que era anel, mas não é É amuleto, entendeu? Aí Deixa eu pegar o ouro Ó Vocês viram? Eu consigo carregar 10 mil Então só dobra a capacidade, entendeu? Se você tira ele... Ele volta no estado normal Né? De bolinhos de 5 mil Então, cara Eu não vi assim tanta utilidade nesse amuleto Eu achei um lixo Pra quê? Então... Mas vou deixar guardado, né? Só pra... Só pra mostrar aqui Vou dar uma passada aqui na bruxa Pra comprar mais algumas pociones E nós vamos finalizar essa parte da colmeia Né? E nós já... Eu só vou dar uma pequena introdução, né? Na parte da cripta Pra mostrar onde que é E depois... No próximo vídeo Talvez eu faça a própria continuação, né? Da cripta, tá? Se não... Eu acho que perde assim Esse... Esse mistério, né? Então... Aguardem Aí eu tô aqui no nível 3, né? Do Ninho Do Danoninho Deixa eu usar aqui o... Cadê? Warp Warp Aí já vou direto É... Pro level 4 Se eu não me engano Acho que level 4 é o final Então deixa eu colocar aqui o Mana Shield O Fireball Opa! Tem um monstro que solta Fireball Olha que... Que... É... Se ele solta Fireball Com certeza deve ser imune, né? Então... Usa Shen Lightning Esse Bobby Acho que... É por aqui que vai ter o Big Boss, né? Que eu acabei matando Pensando que fosse um monstro comum O caramba, mano! Cara A animação desses monstros é muito mal feito Eu sei que já disse isso Mas, cara Não tem como perder isso aqui É... É muito tosco, gente Sem light Cara, esse... Mano... Opa! Anel Volta aqui O bom é que pelo menos Aqui tem bastante ouro Então dá pra fazer Uma graninha aqui Mas acho que de item Assim não tem mais o que pegar Opa! Opa! O que é que é o chefão? O que é que é o chefão? Será que é esse o chefão? Meu, é uma lacraia gigante 4-ball! É... 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 É o chefão Pois ele deu o mapa do catedral Né... Aí você tem que jogar esse mapa Em cima, né... Da cripta Que vai abrir pra próximo level Né... Então... Deixa eu ver Ó... Aí ele mostra a posição Onde você tem que jogar Ó... Aparece Put me here Você tem que jogar o mapa Em cima, né... Da cripta E vai abrir a passagem Né... Então esse aqui é o... É o... É a localidade Então nem... Naquela época nem sabia Pra que servia isso, né Aí eu... Aí eu fui jogar E falei Ah... Acabou a... A gameplay Mas não era Tinha continuação Então a gente já tá quase terminando Aqui a... O level 4 Então é bem curto Aí... Eu acho que o... A partir do cripta É que é um pouco mais difícil Pois os... Os inimigos Eles meio que tem um Hit Punch Meio alto Né... Então... Vocês vão ver que Pra matar um simples Monstro Eu vou ter que sair Soltar umas 7, 8 magias Cara Então você vai ter que levar Muita poção Principalmente o mago Né... Eu acho que mago É a melhor escolha Pra você jogar No modo Hell No modo Hell Porque... Cara Acho que se eu tivesse feito Com um guerreiro Eu ia assim Morrer muito Porque guerreiro meu Ele... Tem que é É combate corpo a corpo Então... Cara Você vai perder muito tempo Então... Mago assim É o ideal Pra você jogar As dificuldades Um pouco mais Mais elaboradas Eles resistem A Light Mas vou insistir Nessa magia Porque... Tô com preguiça De ficar trocando É quem diria Que o chefão É uma lacréia gigante É muito bizarro Olha essa animação Meu Olha Nossa Eu tomei um... Uma magia do Nova Bem gostosa Aqui 4 Ball Aí na cripta Eu vou já No próximo vídeo Eu vou comentar A gameplay Da cripta Mas cara É muito... É muito chato Os inimigos Eles demoram Pra morrer Tem um dragão Que... Meu Eu acho que Eu tinha que soltar Pelo menos uns 8 a 9 Chain Lightning Pro bicho morrer Né E tem um Lobisomem também Que cara É muito chato Um lobisomem Que... Ele meio que Soltou um stunt Né Meio que deixa você Paralisado E você não... Pra você Tentar sair Né Dessa Desses ataques Dele É muito difícil Então o que você tem que fazer De longe Você vai ter que soltar Uma pancada de magia Né Pra ele não chegar Perto de você Né Então eu tenho Várias vezes Que eu morri Né Vocês vão ver A próxima Isso na próxima Gameplay Então fica ligado Que tem uns Dois monstros Que são chatos Pra caramba Deixa eu usar aqui O Teleport Aí o... Chain Lightning Ué, onde que foi Para minhas poções De healing Eu nem usei Para minhas poções 2 Coz Coz Futa 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 Acho que já terminamos, só faltou um tantinho aqui pra checar, deixa eu usar aqui o Teleport. Mana Shield. São tantinho e depois a gente vai dar uma subida na cidade e vamos abrir a Cripta e a gente finaliza a Gameplay, né? Então, bom, terminamos aqui, matamos todo mundo, exploramos todo o mapa e terminamos aqui o Quest do Nest, né? Que é o Ninho, é o Danoninho, é, aí deixa eu usar aqui o Portal, né? Terminamos aqui o Quest, vou usar aqui o Portal, vou dar uma subida. E nós vamos pra Cripta, né? Então, vocês vão ver, né? Eu abrindo a Cripta, né? Então, fiquem com o restinho do vídeo, né? Eu mostrando a abertura da Cripta. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, tá? Então, vejam aqui a Cripta. É só você jogar o mapa em cima. Cadê o mapa? Você abre o inventário, aí joga o mapa em cima. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.